Que era meu vício, de a maconha. E cocaína não gostava. Aí, velho, apareceu uma mina do nada e falou, não, vou testemunhar a favor dele, que eu vi que vocês agrediram ele. Aí eu olhei e falei, vixe, quem é essa louca aí? Aí, daqui a pouco, velho, eu tô desde a viatura já, o Germano, chegou uma PM da minha branca, assim. Aí eu olhei, olhei as botas tímidas até aqui, as calças enfiadas por dentro, os olhos cheios de remédio, os boné caindo pro lado. Falei, nossa, mano, chorando, o cara tá fazendo aqui. Aí ele vai e bate no vidro assim, falando, peraí, velho, ele não tá entendendo nada, mano. Mas o que você tá fazendo aqui, velho? Ele falou, minha produtora me ligou, velho, agora eu tava acordado lá, três e meia na hora.